Meus olhos coloridos Meus olhos coloridos Meus olhos coloridos Querem me cuidar Querem se cuidar Se rir da minha boca Querem você rir do meu cabelo Você e da minha pele Você e do meu sorriso A verdade é que você A verdade é que você É isso aqui criou A boca, a boca Tem cabelo duro É isso Para crioulo Para crioulo Para crioulo Todos os olhos tolrem Todos os olhos tolrem É, em conta de refletir Eu estou sentindo a mim Ah, ah 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 Eu posso mais fingir Eu não me encontrar Eu não me encontrar Eu não me encontrar Eu não me ter empreendado Não me querem pitar No lugar Não pra gatinar Uh, 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 uh Não me querem enrolar Mas é o que me dá 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 A minha pele E do meu sorriso Nada é que você Nada é que você Tem sangue e criou Tem cabelo Tudo Saraná criou 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 Obrigado.